Wings, so with me Give you hot like that chili fucking beans I'ma give you everything Yeah, yeah, everything I'ma give you everything Yeah, yeah, yeah Oh, let them out Oeta-tire é o que separa o militar de um militante E a favela chora o quê? Sangue! Oeta-tire é o que separa o militar de um militante E a favela chora o quê? Sangue! Oh, 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 oh É uma chance, você sabe, eu vou falar A única que eu tenho, eu não posso desperdiçar Cê páre e pensa, truta É S&K.O. Isso é roleta russa Seu próximo, minha bala tá no tambor Demorou, é roleta russa, cê não cola Seu verso é tão útil quanto uma roleta russa de pistola Mas... Oh! Você entra para aqui na sua mente, eu chego em tru Você é Yudita Mashiro, agora nessa batida Rolou a roleta russa e perdeu seu jogo da vida Pega, sabe né moleque? Quando eu venho de ideologia, cê só pede branca Mas tudo bem, você não é MC do 4002800 Por isso que eu faço free, meu É foda esses MC de fama Que na batalha pega e rima pra desgrama Se preocupa tanto pro hype, agora não quer o help Esse quer like, mas não deu a vida pros drank Só que tudo bem, essa foi foda Só que sabe que essa rima agora te incomoda Cê sabe que contra mim cê não passa de um cabaço Se eu parei de colar faz um mês e pouco Pros menor que tá colando agora eu dar um espaço Ae, família, sempre um bagulho, tá? Ae, quem gostou das rimas do Mazzic faz muito barulho Muito rápido, velho Menos faz muito barulho Menos faz zero, tudo que vai e volta Isso é louco, velho Isso que é bate e volta, tímido Você é louco, velho Vem na voz, vem assim ó, vem assim ó Vô, 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 vô Muito cedo, né? Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Outro vinho, vô, 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 vô Nessa cultura, como eu amo essa cultura Vô, 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 vô Você pera, agora você sabe não é equivalente Volta duas casas que eu tô vinte e passo a frente Você tá vinte e passo a frente, tranquilo Só que sabe que aqui cê não foi eficaz Na verdade, ineficaz Pois eu faço rimar o contrário de esmerilho Na contramão da vida eu tô acelerando bem mais Pode ir atrás até acelerar Só que MC fracassado agora Esse não vai passar É o contrário Agora a bala tá no coach O seu mangá virou o seu Death Note Virou o meu Death Note Virou o meu Death Note Mas se não me engane O que adiantaria se escrever no Death Note O próprio nome do Shinigami Não é Shinigami, é Sharingan Esse é o incentivo Mas o seu olho tá vermelho por outro motivo Sabe, é o seu menino MC fracassado eu degolo Se aprender hoje eu te ensino Aê família Quem gostou das rimas do Brenos faz muito barulho Aê família Quem gostou das rimas de Mazinho faz muito barulho Aê Mazinho começa, a Brenos responde agora é quatro vezes Demorou Vem geral naquela vibe família De verdade Levanta a mão aí Quem quer ficar rico este ano Levanta a mão Esse ano A cara é mega sério né caralho É um mês que a cara é mega sério Esse cara fala até de ficar rico Só que eu paro e penso Faço improvisação É aquele antigo ditado Valor e preço Você vê que nada mais tem preço Quando vê o preço do caixão Tudo bem é ficar rico Pega referência Falou de ficar rico Haja paciência Porque eu vou rimando ao seu velório Não é fique rico Na verdade é fique Ei Kowalski, relatório É go Pode ir pá Não é ficar rico Só que na batalha Agora eu edifico É que eu sou diferente Eu tô improvisando Eu só salve sua favela Ou vou intentando Da hora Mas pena que só rima que não Colabora Porque contra mim Cê sabe Brenos te espanca É rico Inverta a sílaba Tá se achando quem? Rory na casa branca Da hora Porque você para e pensa Agora norte espanca Quer falar de casa branca Eu vou te explicar Eu ganhei uma batalha Debochado Eu sou Pablo Escobar Você é Pablo Escobar Tudo bem Mas eu penso o verso Agora que eu vou mais além Eu sou o Cebolinha Você tá na casa branca Contra mim toma choque Porque eu tô na casa branca Da hora Você está ligado Vagabundo Agora no mídia Se fudeu vagabundo Agora você tipo índia Tipo índia tudo bem Sem ideia Pode falar de índia A minha tá aqui na plateia E aí O que você sabe Aqui nessa fita Você nem vai contradizer Voa lá Que lindo Romântico Agora na casa A baixo A baixo Ae família Ae 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 Calma o popó Calma o popó Por olho de rima família Quem gostou das rimas Do mazinho Faz muito barulho Ouuu! A pausa, a chifreira, não se faz muito barulho! Ouuu!